Fala pessoal, tudo bem? Eu estou voltando para a oficina para pegar mais algumas dicas para garantir um bom valor na venda desse carro. É o mesmo Sonic 2013 que vocês já viram no vídeo anterior. Hoje eu quero saber se vale a pena consertar tudo no carro na hora de vender ou então deixar como está e dar um desconto no preço final. Vamos lá descobrir? Já estou aqui na oficina e esse é o Thales, sócio do Danilo na Piston Garage. Tudo bem, Thales? Beleza, irmão? Como é que está? Tranquilo. Bom, Thales, eu estou querendo vender meu carro, esse Sonic 2013 e eu queria saber de você o que eu devo consertar para garantir um bom valor na revenda. O que realmente vale a pena? Então, tem alguns itens que é sempre importante até por questão de serem obrigatórios. Lâmpada do farol baixo, farol alto, seta, luz de freio, luz de ré, são itens que mostram preocupação com o carro. Os retrovisores também, o espelho do retrovisor é uma coisa que às vezes está trincado, está descascado, está queimado com o tempo, bate sempre. Alguns itens assim são bem importantes na hora de vender. São itens básicos que são aquela cerejinha do bolo, né? Ainda falando sobre os itens de segurança, e o estepe, macaco, chave de roda? Sim. É uma coisa que muita gente olha na hora de comprar um carro, se o estepe já foi utilizado, se ele foi feito a manutenção, se ele está cheio, se já foi furado o pneu, foi remendado. E no interior do veículo, existe algo que a gente sempre deve consertar? Tem itens simples de se manter num estado visual bom, como tapetes, eles vão ressecando, vai trincando, é uma coisa que a gente fica pisando sempre. Vale a pena trocar, o custo é barato, manoplo do câmbio, às vezes vale a pena. Tem pessoas que tem um ácido que solta a mão de todo mundo, mas que acaba correndo mais do que outras, acaba ficando feio. O volante e a limpeza, a limpeza dos bancos, limpeza do teto, coluna, painel. Embaixo do capô, o que a gente precisa consertar? Motor, com um bom estado visual, também agrega valor. E resumindo tudo o que o Thales falou, itens de segurança e pequenos acessórios, como palheta, capa de retrovisor e outros itens mais baratos, vale sempre deixar consertado. Isso vai agregar valor ao seu carro. E Thales, existem itens que a gente deve arrumar somente em casos específicos? Parte mais, assim, mecânica, voltado à suspensão, freio. E Thales, o que não vale a pena arrumar na hora da revenda? Certo. Itens como óleo, fluidos, tanto de freio como do arrefecimento, são itens que você vai... Se você tá andando com o carro, ele tá num tempo hábil ainda de vida. Não tem necessidade de você trocar pra vender. Então eu acho que é um gasto desnecessário você tá fazendo isso nesse momento. E pequenos amassadinhos, ralados na lataria? Um martelinho, uma peça que esteja muito danificada, acho que vale a pena arrumar. Outra, se tiver um amassado pequeno, alguma coisa assim, às vezes não. E os pneus? Como, por exemplo, esse pneu aqui. Você acha que vale a pena eu trocar antes de vender o carro? O pneu você pode diagnosticar ele de várias formas. Primeiro, se ele ainda tem borracha. Segundo, se ele tá sendo mais gasto do lado de dentro, do lado de fora. Isso acontece com a falta de um alinhamento, um balanceamento, uma cambagem. E também tem a questão da validade. A validade do pneu. Todo pneu tem uma validade. Ele se encontra através de quatro números que vêm em alguma parte do pneu. E diz se a borracha já tá vencida. Aí ele vai começar a trincar, rachar e corre o risco de furar mais rápido. Pô, legal, Thales. E no caso dos itens que eu escolhi não arrumar, como é que a negociação vai ficar? Independente de arrumar e não arrumar, o orçamento é sempre importante. Porque você começa a ter uma base do custo que você teria. Certo? A partir do momento que você tem uma base do custo e tem o valor do carro, você sabe qual é a sua margem de negociação. Você chega pro potencial comprador e ele te oferece 2 mil, 3 mil abaixo do valor que você tá pedindo. E o custo que você ia ter pra consertar era 5, 6, já acho que seja um valor interessante. Você pegar e vender, você teria metade disso economizado se você não tivesse arrumado o carro. Então é isso, Thales. Você já falou tudo que eu precisava saber e logo, logo eu passo aqui de novo pra tirar mais algumas dúvidas. Fechou, irmão. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E também segue a gente nas redes sociais. Caso você esteja procurando um carro pra comprar ou querendo vender o seu, é só acessar o site do Outline. Lá você encontra mais de 200 mil ofertas. Bom, nos vemos no próximo episódio e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho